Não tem snipers, velho. Meu... Rapaziada... Ficou. 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 Tchau. E aí E aí a qualquer dentro e é muito o leque eu acabei com O que é que é mentira? Essa foi estilosa, foda-se! O que é que é que é mentira, é foda-se? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. FILE DA PUNTA! Ai... Não pode ser, velho. Mentira, mano. Estou bem, mano. A B, dois mocos. A B, a B, a B com eles, a B com os dois. A B, dois mocos. A B, dois mocos. Gigi Nossa, mano, acabei com esses caras de vezão, meu irmão. Ah, humilhei os caras, velho. Eu só trabalhei com a técnica. Ah, humilhei os caras. Ah, humilhei os caras. Ah, velho... Ai, troca comigo, escu... Ah, isso é muito bom. 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 E aí E aí